O sol vive sem amor Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer O vulgarim dá o cheiro, o piribá dá o gosto O clarão da lua cheia é pouco do que eu te gosto O clarão da lua cheia é pouco do que eu te gosto O sol vive sem amor, eu não vivo sem te ver Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer O sol vive sem amor, eu não vivo sem te ver Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer O vulgarim dá o cheiro, o piribá dá o gosto O clarão da lua cheia é pouco do que eu te gosto O clarão da lua cheia é pouco do que eu te gosto O clarão da lua cheia é cantiga de bem querer O clarão da lua cheia é cantiga de bem querer O clarão da lua cheia é cantiga de bem querer